Fechamos o programa de hoje com a primeira grande notícia de 2018. Fechado o convênio entre Prefeitura, Santa Casa e Unify, que vai participar da gestão do principal hospital da cidade e investir 6 milhões de reais este ano. A cerimônia de assinatura foi no Salão Vermelho da Prefeitura. O convênio estabelece as condições para que a Unify participe do processo de gestão da Santa Casa. A partir do segundo semestre deste ano, o hospital recebe alunos do internato do curso de Medicina. Desde o início da abertura do curso, em 2014, nós estávamos esperando chegar nesse momento que é o internato. O curso de Medicina são seis anos, dos quais dois anos nós chamamos de internato, que é um período onde o aluno passa o maior tempo dentro do hospital. E para isso a gente precisava desse convênio que foi firmado agora entre Unify e Santa Casa, onde nós iremos levar nossos alunos para lá. Os atendimentos, parte dos atendimentos serão realizados por os alunos, sempre acompanhados dos seus preceptores, que são os professores. Então, até um bom esclarecimento para a população, que às vezes fica preocupada. Agora vai ter estudante atendendo. O estudante atende, mas junto com o médico preceptor, que orienta a consulta. E isso a gente fica muito feliz, porque era algo que a gente já esperava que acontecesse, realmente finalizou agora esse processo. Então, a gente começa a nos programar para, a partir de agosto, os alunos estarem presentes na Santa Casa de São João da Boa Vista. Pelo convênio, a Unify vai indicar um gestor administrativo, repassar 6 milhões de reais este ano e continuar a desenvolver, agora de forma formal, o trabalho que vem fazendo desde o começo do ano. Faz alguns meses que nós já estamos estudando como é que funciona a Santa Casa, acompanhando lá as decisões, as últimas decisões, dando opiniões. E vamos partir para essa experiência de um modelo compartilhado. Lógico que nós precisávamos de uma figura que concentrasse nele as decisões, as análises, enfim, que todo dentro da Santa Casa convergisse a essa pessoa. Não centralizado, não é isso. Pelo contrário, a experiência nossa na Unify é o sucesso, inclusive, atribua o modelo descentralizado que nós adotamos lá na questão da administração. Porém, descentralizar não quer dizer que todos decidam, todos não. É a decisão, a palavra final, deve sempre ser essa sim, cabe a uma pessoa só. Então, essa pessoa será anunciada em breve. Vai ser o elo de ligação entre a Prefeitura, Santa Casa e a Unify. E o plano de saúde. Também penso que se o plano não estiver junto, vai ser muito difícil dar certo essa questão da Unify. O papel nosso, tanto da Prefeitura como da Unify, é melhorar a saúde da cidade, é você fazer com que a nossa Santa Casa saia do problema que se encontra hoje. Tenho certeza que isso vai acontecer. Eu acho que é uma questão de vontade de todos. É uma vontade nossa da Prefeitura, da Unify, da Santa Casa, da nossa população, da mesa da Santa Casa, é uma vontade de todos. E quando a vontade de todos quer, eu acredito que as coisas ficam muito mais fáceis. Eu tenho certeza disso. Nós vamos ter uma Santa Casa melhor, nós vamos ter uma saúde melhor. Eu acho que esse é o nosso objetivo. A gente fica muito lisonjeado que o prefeito confie no trabalho que a Unify tem feito, que a Câmara dos Vereadores confie, que a população, principalmente, a gente sente um clamor popular, a gente sente uma vontade do povo que a Unify assuma a Santa Casa. Tem que haver uma união das pessoas, dos diversos segmentos. Temos que fazer uma reflexão, abrir mão de privilégios, abrir mão de pequenas concessões para uma grande concessão, que é o bem público. Se não tiver isso, se tudo isso estiver certo, todos nós que caminharmos juntos, mesmo assim vai ser muito difícil. Nós temos uma caminhada árdua pela frente. Se alguma coisa falhar nesse meio tempo, vai ser impossível. Então, por favor, reflita sobre isso. A Unify não é a sua valdoura da pátria. A Unify não faz milagres. Nós temos que ter pé no chão, consciência das dificuldades e pedir à população que nos cobrem, sim, mas cobre de uma maneira devida, proporcionalmente devida. Não cobre da noite para o dia. As mudanças e as transformações não vão ocorrer da noite para o dia. Tenha um pouco de paciência conosco que a gente vai procurar retribuir com um bom trabalho. A Unify não faz milagres.